Te faço convite pra vir hoje em casa Insiste Netflix e pipoca na cama do Kevin E tal mais louco, penso no seu olhar Vejo sua postura, tô querendo te arrumar Cê tá uma bagunça, deixa eu te arrumar De novo bagunçar, machuca sua coluna Ela fuma porrada na droga, ela toma porrada Ela vai, fica louca e põe o seu jovem Eu tô louco querendo pegar, a espirinha te oferece a proposta Passa conta, vou depositar, esse lance vestido da hora Uma calcinha nova pra me arrancar Ela desde seu corpinho lindo que Deus fez Tá fazendo eu enxergar a paixão de novo Como se fosse a minha primeira vez Coração que tava...